Bom dia, peixinho! Como vocês estão, gente? Vou acender essa luz aqui. Segundou por aqui, agora é umas nove e meia da manhã. O tempo aqui amanheceu muito, mas muito feio. Ainda bem que eu lavei uma máquina de roupa ontem do uniforme do Vinícius. Tô preparando o nosso cafezinho, tô fazendo um mistinho quente na sanduicheira. Já abri ali fora, ó. Tá aberto, tem a roupa ali no varal. E só arrumei a cama hoje ainda. Tava vendo o desastre, gente, lá no Recife. Meu Deus do céu! Aqui, ó, uma máquina de roupa que eu coloquei no varal ontem. Lavei ontem à noite mesmo. Já dei uma arrumadinha aqui na cama. Dobrei a coberta, na verdade, né? E ontem, gente, eu não fiz nada. Ó, louça todinha. Tem louça de sábado ali na pia. Do domingo pra gente andar bem corrido, graças a Deus. Estamos trabalhando muito. E esse esmalte super discreto dela, não é mesmo? Tô aqui fazendo um lanchinho na sanduicheira, ó. Pra gente tomar um café. Então, bora passar essa segunda comigo. Ô, cabelo! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto